O Pico vazio, convida as amigas, manda mensagem, liga, sube no garro, pensou que é jajão No colo do leodri, rebenta o botão, não tem vergonha, muda voadora, parece ser conha Na parte de trás parece uma senhora, mas agora ela jarda o dredadora Basta, só que não tada, dude é maluca, me puxa, rebola no brada Só pra me agradar, mas a voadora parece ser conha na casa Só que me pula, ela No meio tu bota, a febe me puxa, diz que toda minha me usa e abusa Mas não peruta, dá uma rebola, me baixa e quebra Mó nega na volta são todos gorila, já to bem loco, tirei a camisa Depois do shot, uma caipirinha, tipo cochongo, só que 2h Giovanni, mostrando esse nigga foi flash, chego no bota, a bochecha foi show Skinny rascada, bomendo no copo, rodando o copo, baby tá chata, quer truca no copo Hoje eu no jogo, com o set do topari, vamo pro bari, que neve pare, every body no bochecha foi show R7 não bota, mô nega respeita, to com mô nega chovando e deceita Tô com uma baby, só quer me pular, só que ela sabe que eu sou rockstar Só que não dá para um gacho passar, baby golo, quer largar a gola da minha t-shirt Ô luma da faca quer me gola Passa, só que não dá dá, e o dema nunca me puxa a rebola no brada Só pra me agradar, mas a vó adora, parece cegonha na casa Só que me pula, ela 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 Passa, sou quem não tá dá Luta é maluca, me puxa, rebola no brada Sou pra me agradar Mas a vó adora, parece ser gonha na casa Sou quem me pula, ela Sou quem me pula, ela Sou quem me pula, ela Sou quem me pula São três da matina, suega no ponto Lube no pé, maniga no fest Adora do club, gostaste do bebê Luta pequena, no botão tá bela Bela, 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 bela Bela, 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 bela Transcrição e Legendas Pedro Negri